Deputados votam mais de 80 projetos na última sessão ordinária do ano. Aprovado em plenário o orçamento do Estado para 2015. CPI das Águas encerra atividades com relatório dos trabalhos do colegiado. E mais, a diplomação dos parlamentares eleitos em outubro deste ano. Agora no Notícias da Semana. Deputados aprovaram esta semana em plenário o orçamento do Estado para o ano que vem. A peça está orçada em R$ 24,816 bilhões. Entre as ações previstas estão demandas eleitas pela população do Estado nas audiências públicas do orçamento regionalizado. Quem conta é a repórter Maria Helena Sares. Primeiro, os deputados aprovaram uma proposta de emenda constitucional que torna impositivas as emendas do orçamento regionalizado. A partir de agora, o governo fica obrigado a implementar as ações e obras definidas pela população durante as audiências públicas realizadas em todo o Estado. A PEC tramitava há sete anos na Assembleia Legislativa. É de autoria da liderança do Partido Progressista com emenda substitutiva global do deputado Marcos Vieira. Agora, finalmente, o orçamento regionalizado vai deixar de ser uma peça de ficção científica. Aquele processo de enganação vai ser uma peça real porque, uma vez aprovada a emenda, ela terá a obrigatoriedade da execução. Isso vai fazer com que o orçamento regionalizado ganhe credibilidade e a certeza de que aquilo que for debatido e aprovado lá vai ser executado. O texto da Lei Orçamentária Anual enviado pelo governo do Estado recebeu 36 emendas. 34 delas são de autoria do relator do orçamento do Estado, deputado Gilmar Knesel. Destas, 28 são prioridades definidas pela população nas audiências do orçamento regionalizado. E seis visam garantir apoio financeiro para entidades culturais, estaduais, municipais e privadas. Outras duas emendas foram encaminhadas pelo próprio Executivo e visam adequar o orçamento de 2015 a exigências legais. Uma delas reparte os valores dos fundos do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, Turismo e Esporte entre as áreas da educação e saúde. A Lei Orçamentária Anual estima a receita e fixa a despesa do Estado para o próximo exercício financeiro. No total, o governo de Santa Catarina vai contar, no ano que vem, com 24 bilhões e 800 milhões de reais, um valor 16% superior ao deste ano. As empresas controladas pelo Estado geram outros 2 bilhões e 200 milhões de reais. As verbas destinadas à saúde devem ficar em 1 bilhão e 990 milhões de reais, atingindo 12% da receita, como determina a Constituição. A educação deve ficar com 4 bilhões e meio de reais, o que representa 25% da receita de impostos e transferências da União ao Estado. Entre os setores que terão incremento de recursos no ano que vem, estão a Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte, com um acréscimo de 175% nos recursos, e a Secretaria de Estado da Defesa Civil, com um acréscimo de verba de 63%. O que chama a atenção na Lei Orçamentária Anual de 2015 é o total de gastos com pessoal e a estimativa da receita corrente líquida, calculada em 58,37%. O que significa que o Estado pode ficar acima do limite de alerta determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora, para o ano que vem, o governo precisa ajustar. Nós aprovamos aqui o orçamento, demos mais uma vez a nossa participação, a Assembleia Legislativa, no sentido de dar ao governo a oportunidade de fazer suas políticas na área também da questão salarial, mas realmente ela é um dos pontos que nos preocupou e preocupa a todos. Mas, com certeza, se houver uma reativação na economia, com o trabalho competente que faz a Secretaria da Fazenda, na economia crescendo, haverá possibilidade de se conseguir o recurso estimado. É, mas o orçamento do Estado não foi a única matéria aprovada na semana que passou, em pauta projetos dos mais variados temas que aguardavam pelo posicionamento dos parlamentares. Os deputados fizeram um esforço concentrado no sentido de limpar a pauta antes do início do recesso parlamentar. Quem acompanhou toda a movimentação foi a repórter Deluana Bus. Com a maioria dos deputados presentes em plenário e muitos projetos em pauta, a sessão ordinária registrou a aprovação de vários projetos. Uma das propostas aprovadas, de autoria do deputado Neudi Sareta, permite que a coleta de assinaturas para propostas de iniciativa popular agora possam ser feitas via internet. A própria comunidade catarinense pode apresentar projeto não mais necessitando colher fisicamente 50 mil assinaturas, bastando aderir a um projeto de iniciativa popular através dos meios eletrônicos que serão disponibilizados. Portanto, a partir da aprovação desta lei, Santa Catarina dá um exemplo a nível nacional em termos de participação da sociedade no parlamento catarinense. Outra proposta aprovada, de autoria do deputado Mauro de Nadal, visa regular a retirada e a correta destinação de animais mortos em propriedades rurais. Conforme o projeto, eles deverão ser transformados em farinha de carne e ossos, gordura ou óleo animal e fertilizantes. Os animais mortos, eles são enterrados, quem faz esse trabalho são sempre as administrações municipais que têm que deslocar uma máquina do serviço habitual da coletividade para fazer esse serviço na propriedade do agricultor. Ele está proibido de fazer incineração desse animal, então só resta a poluição do meio ambiente. E o nosso objetivo é justamente preservar esse meio ambiente, retirar mais esse prejuízo do agricultor, ou seja, ele vai ter que pagar por esse enterro do animal e também manter esta máquina da administração municipal prestando serviço para a comunidade e não para fazer um trabalho desta natureza. Os deputados ainda aprovaram um projeto de autoria do deputado Marcos Vieira que compensa os municípios produtores cujas empresas possuem entreposto alfandegário nos municípios portuários. O ICMS, antes agregado ao município exportador, agora será dividido também com o município de origem. De tudo que se arrecada de ICMS em Santa Catarina, 75% tem a sua destinação determinada pelo artigo 158 da Constituição Federal. Os outros 25%, desses outros 25%, 3 quartos é determinado pela lei federal complementar 63. Nós deliberamos aqui é sobre o outro um quarto desses 25%, que diz que tem que ser determinada a sua destinação por lei estadual. A pauta era extensa. Mais de 80 projetos de origens diversas precisavam ser aprovados antes do encerramento da atual legislatura. As matérias já haviam passado anteriormente pela análise das comissões e receberam aprovação também em plenário. Entre as propostas aprovadas, uma de autoria dos deputados Juarez Ponticelli e Gilmar Quinesio, vedando a publicação de pesquisas eleitorais em território catarinense. O objetivo da pesquisa é mostrar a realidade daquele momento, as possibilidades, a tendência, aquilo que pensa o eleitor, mas para o uso interno, para o uso técnico de uma campanha política, nunca para influenciar o eleitor. E que se percebeu nas últimas eleições, além de um grande erro de percentual, acima da média anunciada, resultados diferentes na hora da votação, mas especialmente, volto a dizer, esse conteúdo de influenciar e manipular o eleitor. Os parlamentares aprovaram ainda um projeto de lei de autoria do deputado Darcy de Matos, que regula a atividade dos agentes de trânsito, criando também um fundo de aperfeiçoamento desses profissionais. Atualmente, existem cerca de 600 agentes atuando no trânsito dos municípios catarinenses. A PEC 55 nos dá essa possibilidade legal. E com a regulamentação da profissão, as prefeituras podem criar as carreiras para os agentes. E nós sabemos que os agentes, eles humanizam o trânsito, eles organizam o trânsito, melhoram a mobilidade urbana e salvam vidas. Portanto, esse projeto é da maior importância. Estou muito satisfeito que ele foi aprovado. Outro projeto aprovado é o que institui o Plano de Previdência Complementar para Deputados e Servidores Comissionados da Assembleia Legislativa. O Alescpreve terá adesão facultativa, com contribuição variando de 4% a 15% sobre o valor do subsídio do beneficiado. Com contrapartida da Assembleia Legislativa, até o máximo de 8%. A semana que passou também foi de desfecho na CPI das Águas. Instalada na Assembleia Legislativa para investigar supostas irregularidades na municipalização e privatização dos serviços de água em Santa Catarina. O grupo apresentou um relatório com os principais apontamentos feitos pelos deputados no período de investigação. Foram mais de seis meses de levantamento de informações, de oitivas e de investigação que culminaram neste relatório de mais de 20 páginas que apontam indícios de irregularidades na municipalização e terceirização dos serviços de água em Palhoça, na Grande Florianópolis. O caso deste município serviu como objeto de análise da CPI que pretende chamar a atenção para outras cidades do estado que também optaram pela privatização do serviço. Algo de estranho ocorrendo no estado de Santa Catarina quanto a privatização e municipalização de água em saneamento. Nós já tivemos prisões em Porto Belo, nós já tivemos prisões em Sara, recentemente prisões em Larjos e a água de Palhoça foi o caso mais emblemático e acabou sendo o objeto da nossa CPI que demonstrou, através de parecer do Tribunal de Contas, um desvio de mais de 10 milhões de reais em torno de mão de obra que era dita, que era feita e que não era feita. Essa diferença só nesse item foi de 10 milhões de reais que foi a constatação mais significativa da CPI. Talvez nesse campo específico de Palhoça, mas no geral para demonstrar que nós precisamos entender melhor esse processo, o jeito que se dá essa municipalização para não perder ainda mais condições de saneamento em Santa Catarina. O relator da CPI das Águas, deputado Dirceu Dresch, destacou os principais pontos do documento que foi finalizado e entregue nesta semana. A expectativa da comissão é que o relatório auxilie no processo de investigação pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. O primeiro ponto é uma constatação clara de que todos os municípios, e a gente já viu isso em outros municípios, mas em Palhoça aconteceu isso, deixa-se vencer o contrato com a Casam e se faz um contrato emergencial com uma empresa terceirizada. E aí começa o problema, porque já não se faz licitação, não vence a melhor, que tem a melhor proposta. Segundo, o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público já constataram claramente que houve, sim, indício de desvio de 10 milhões de reais. Terceiro, nós estamos encaminhando uma indicação para o Ministério Público, o Tribunal de Contas e as agências reguladoras, para que elas façam acompanhamento e uma auditoria em todas as municipalizações que houve no Estado de Santa Catarina. E veja ainda hoje, deputados catarinenses eleitos em outubro deste ano são diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral. O Notícias da Semana volta já. 24 milhões de reais. Foi quanto o governo do Estado repassou nesta semana a 15 cidades catarinenses através do programa Badesc Juro Zero. A iniciativa é fruto de um projeto de lei aprovado em abril do ano passado pela Assembleia Legislativa. O valor deverá ser investido em obras de pavimentação, urbanização e construção de ginásios de esportes. Os contratos do Badesc Cidades Juro Zero foram assinados nesta quarta-feira pelo governador do Estado, Raimundo Colombo, com a presença dos prefeitos das 15 cidades no Centro Integrado de Cultura em Florianópolis. A linha de crédito vai garantir recursos sem juros para que as prefeituras realizem obras fundamentais nestas cidades. O Badesc, além de financiamento, ele financia somente projetos. E os municípios recebem esse recurso do governo do Estado para financiar projetos e o Estado subsidia o juro, ou seja, o juro zero. Então, um ano existe de carência, o máximo de um ano de carência até um ano. Quatro anos é o máximo de pagamento e é de grande vantagem para o município, principalmente não só pela taxa do juro, como também a realização de obras. Nós vamos assinar 24 milhões e 800 mil reais atendendo mais 15 municípios. No programa Juro Zero, Badesc Cidades Juro Zero, só hoje vai servir para fazer 61 ruas, aquisição de terrenos, plano diretor dos municípios, aquisição de máquinas, equipamentos, entre vários gêneros, como repito de novo, já elencados pelos escolhidos, as prioridades pelos municípios. As prefeituras contempladas nesta etapa foram Arabutã, Canelinha, Concórdia, Dona Ema, Faxinal dos Guedes, Guaramirim, Itajaí, Lindóia do Sul, Lontras, Matos Costa, Morro Grande, Palma Sola, Praia Grande, Santa Rosa do Sul e Treze Tilhas. O governador do Estado falou sobre o repasse dos recursos. Esse é um programa que eu gosto muito, porque você apoia diretamente os municípios, eles conseguem fazer obras que sozinhos não poderiam fazer, pavimentação de ruas, compra de máquinas, construção de postos de saúde, equipamentos, é um recurso que é na veia, ele produz imediato benefício para a população. Neste ano, o Fundam e o Badesc juntos, nós estamos chegando a quase um bilhão de reais disponibilizados às prefeituras. Nunca houve um movimento tão forte de apoio e eu tenho certeza que isso vai se refletir em qualidade de vida para a população. Falando em população, os deputados eleitos para representar os catarinenses na próxima legislatura foram recebidos no Poder Legislativo. Eles foram recebidos pelo vice-presidente da Casa, deputado Juarez Ponticelli, do PP. A recepção dos deputados para a nova legislatura aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa e reuniu, além dos parlamentares, assessores e servidores da Casa. Durante a recepção, que contou com a presença do vice-presidente, deputado Juarez Ponticelli, os deputados receberam informações sobre a estrutura administrativa e organizacional do Parlamento catarinense. O objetivo é contextualizar aos novos deputados, que vão tomar posse dia 1º de fevereiro de 2015, a estrutura organizacional e administrativa da Casa, toda a logística que o Poder Legislativo coloca à disposição dos deputados para entenderem também o funcionamento da Casa. Nesta 18ª legislatura, que começa no próximo ano, a Assembleia Legislativa vai ter uma renovação de 32,5%. Ao todo, serão 13 novos deputados que irão compor o Parlamento. Eu acredito muito que a experiência de vida nossa como cidadão, empresário, ex-prefeito da cidade de Rio do Sul, possa contribuir para que nós tenhamos um Estado mais leve, um Estado com menos burocracia, um Estado onde as ações de fato cheguem onde é necessário, que são as cidades que é onde o cidadão vive. A expectativa é bastante grande, nós estamos ansiosos para poder tomar posse o quanto antes e dar início ao trabalho para representar o povo catarinense. Temos um compromisso bastante forte para representar não só Santa Catarina, mas também a Serra Catarinense, que estava sem nenhum representante na Assembleia Legislativa, e agora com a nossa eleição estamos preparados para bem representar o povo serrano. A expectativa é muito boa que a gente possa desenvolver no Parlamento catarinense, estamos aí iniciando um bom projeto para Santa Catarina, que a gente consiga atingir os anseios da população catarinense, no sentido de que a gente possa trazer o governo para mais perto da população, principalmente a população mais carente do Estado de Santa Catarina. A gente espera poder fazer um trabalho aqui na Assembleia, mais amplo do que na Vice-Prefeitura de Florianópolis, foi esse o motivo que a gente buscou conseguir chegar aqui, buscando melhorias na saúde, na educação, e principalmente na mobilidade urbana da Grande Florianópolis, que vai ser uma das minhas lutas. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jórez Ponticelli, falou sobre a recepção aos deputados eleitos. Desejar a sorte, dizer, falar um pouquinho da experiência desses 16 anos aqui, enaltecer a qualificação, a dedicação do nosso quadro de servidores, que é um quadro altamente dedicado, dizer do quanto o tempo passa rápido, que é preciso que eles aproveitem cada dia, e que dê o melhor de si para fazer ainda mais por Santa Catarina e nossa gente. No mesmo dia, os parlamentares eleitos foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A cerimônia lotou o auditório do Centro-Sul, em Florianópolis. A solenidade foi dirigida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Vanderlei Homer, e contou com a presença dos integrantes da corte e autoridades estaduais e federais. Familiares e convidados pessoais dos candidatos também puderam participar. Durante a sessão solene, foram diplomados os 40 deputados estaduais e os 16 deputados federais eleitos. O senador eleito, Dário Berger e suplentes, o governador de Santa Catarina reeleito, Raimundo Colombo, e o vice-governador também reeleito, Eduardo Pinho Moreira. Tem muitos desafios, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Um momento conturbado, problemático, que requer de todos nós muito equilíbrio, serenidade, para superar os obstáculos e as barreiras e continuar crescendo e colocando o Brasil no caminho do desenvolvimento, que é o que todos nós desejamos. Melhorar a qualidade do serviço, na saúde, na segurança pública, a qualidade da educação, a melhoria da infraestrutura. Esse é o desafio que está presente. A gente está pronto para enfrentá-lo e para vencer em favor da sociedade catarinense. O governador e o vice-governador do Estado assumem no dia 1º de janeiro. O senador, deputados federais e estaduais dão início ao mandato no dia 2 de fevereiro. Entre os deputados federais eleitos, cinco são do PMDB, três do PSD, dois são do Partido Progressista, dois do PSDB, dois do PT, um do PR e um do PPS. O deputado federal reeleito, Esperidião Amin, foi o mais votado, com mais de 229 mil votos e no discurso destacou as prioridades para o próximo mandato. Nós temos que dividir o nosso trabalho entre os interesses do Estado de Santa Catarina, que tem problemas sérios na questão da saúde, o atendimento especialmente, o per capita, que o nosso per capita do SUS, dos recursos do SUS é menor do que o dos Estados vizinhos. Em termos nacionais, o meu esforço vai ser prosseguir, se eu continuar sendo relator da reforma política, na busca de um consenso para ajudar a dar a representação política no Brasil, a vitalidade que a valorização da democracia exige. Entre os 40 deputados estaduais, 10 são do PMDB, 9 do PSD, 5 do PT, 4 do PSDB, 4 do Partido Progressista, 2 do PR, 2 do PSB, 1 do DEM, 1 do PPS, 1 do PDT e 1 do PCdoB. O mais votado foi o deputado Gelson Merizio, com 119 mil 280 votos. Tivemos momentos de depuração do processo público e a Assembleia também vai acompanhar, para e passo, todos esses fatos, sendo presente e atuante, para que possamos dar a nossa contribuição a um novo momento que vai ser exigido pela sociedade, de ainda maior transparência, de uma correção absoluta e de um compromisso ferrenho em, de fato, representar o que pensa a maioria da sociedade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado reeleito Romildo Titom, fez parte da mesa e avaliou os principais desafios do Parlamento Estadual para a próxima legislatura. Nós temos muitos desafios, principalmente encontrar um caminho mais seguro para a área da saúde, que é um dos grandes reclames da sociedade, e tocando as obras importantes que estão planejadas, e nós acreditamos que, nas mãos do nosso governador Raimundo Colombo, Eduardo Pio Moreira, vão ser concretizados tudo aquilo que foi colocado no programa de governo. A diplomação dos eleitos está prevista no Código Eleitoral e marca o encerramento do processo das eleições ocorridas em outubro de 2014. O diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, atesta a vitória dos eleitos nas urnas, e a partir deste ato, eles ficam aptos a tomar posse. Tudo deu certo, não tivemos nenhum incidente, não há mais nenhum processo, digamos, pendente de julgamento. A diplomação, na verdade, é o reconhecimento, eu diria, é dar legitimidade ao que o povo decidiu nas urnas. Com o título, com o diploma, digamos, então, os candidatos estão aptos a assumir, quer seja no Poder Executivo, quer seja na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. E veja a seguir, Câmara dos Deputados celebra centenário de nascimento do ex-governador Jorge Lacerda. Os detalhes da sessão solene em homenagem ao político você confere depois do intervalo. Não saia daí! A Câmara dos Deputados celebrou o centenário de nascimento do governador Jorge Lacerda com o apoio da Assembleia Legislativa catarinense. Foi durante uma sessão solene realizada no Congresso Nacional em Brasília. A cerimônia foi no auditório Nereu Ramos da Câmara Federal, com a participação de parlamentares, admiradores, ex-colaboradores e pessoas da família de Jorge Lacerda. O político morreu de forma prematura em 1958, aos 43 anos, num acidente aéreo que também matou o ex-senador Nereu Ramos e o deputado federal, Leoberto Leal. Se estivesse vivo, Jorge Lacerda teria completado 100 anos no último dia 20 de outubro. Para marcar a data, a Assembleia Legislativa já realizou duas cerimônias, uma em Florianópolis e outra no município de Capivari de Baixo. Agora, a homenagem se repetiu em Brasília com o apoio do Poder Legislativo catarinense, que remontou aqui esta exposição, com painéis preparados especialmente para o centenário. O público pode conhecer toda a trajetória de vida do ex-governador, que foi um dos políticos de Santa Catarina com maior destaque no cenário nacional. A sessão solene para homenagear o catarinense foi aberta pelo deputado federal, Onofre Agostini, e presidida pelo deputado federal e ex-governador de Santa Catarina, Esperidião Amin, que teve a iniciativa de realizar a homenagem. Do ponto de vista político, um realizador, um inovador, e do ponto de vista humano, que é o que fica, um homem bom, capaz de conversar com os mais cultos, com os intelectualmente mais bem dotados e fazer-se íntimo dos mais simples. Portanto, um homem bom. O Brasil inteiro tem que prestar essa homenagem a Jorge Lacerda, ainda mais nesse momento dramático que vive o país. Nesse momento que a classe política está totalmente desmoralizada, essa sessão solene, em homenagem a Jorge Lacerda, realmente acende a esperança quando a gente vê falar num homem como foi ele. O senador Cacildo Maldaner e deputados estaduais também estiveram presentes. Ele tinha tudo para florescer, para seguir, porque era jovem, com 40 e poucos anos, ele estava ainda à meia-idade, como se diz, né? Então tinha tudo ainda, até porque ele representava aquele núcleo de agregamento. E a coincidência, né, da gente fazer essa sessão, logo no auditório, Nereu Ramos, né? Os três, ele, Jorge Lacerda e Leoberto Leal, os três morreram juntos. Certamente esse foi um dia de confraria boa de três bons espíritos, no dia em que se celebra 56 anos e seis meses da morte dos três. Durante a solenidade, o administrador Roberto Lacerda Vestro, neto de Jorge Lacerda, lançou um longa-metragem sobre o avô. O objetivo foi resgatar fatos esquecidos pelo povo, né? Do contato que ele teve com o povo humilde, de conversar com as pessoas sem marcar hora. Toda quinta-feira, o governador conversava com as pessoas humildes no Palácio Cruz de Sousa, faziam filas de pessoas para falar com ele. Do mesmo tempo que ele fazia obras, né, a termoelétrica, para aproveitar todo aquele carvão que era abandonado ao largo das ruas. E ele fez o instituto, ele batalhou para fazer o instituto que era projeto do anterior, do governador Irineu Bornhausen. Ele se preocupou também com outro projeto do Irineu Bornhausen, que era a Universidade Federal, e começou a construção do sistema hidráulico, hídrico, da água e esgoto, e depois para que outros governadores pudessem dar continuidade nas suas obras. Os familiares ficaram emocionados com as homenagens, entre eles, as filhas do ex-governador, Zoé e Cristina. É muito emocionante. É um orgulho para nós, depois de tantos anos, ser lembrado dessa forma. Eu me emociono, porque o Brasil não tem muita memória, Santa Catarina também não. E depois de tantos anos, ser lembrado dessa forma, é porque o nome que deixou é um nome muito bom. Já na capital do estado, o destaque ficou por conta da solenidade alusiva aos 70 anos da Federação Catarinense do Desporto Universitário. Diversas autoridades prestigiaram a cerimônia. A cerimônia foi realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa. Durante o evento, pessoas que colaboraram com o crescimento do esporte universitário em Santa Catarina foram homenageadas. O presidente da Federação catarinense de desporto universitário, Manuel Rebello, lembrou que o estado alcançou destaque em diferentes modalidades nos últimos anos. Ele reforçou a boa fase registrada pelos atletas universitários do estado. Nossos atletas hoje estão, de uma certa forma, participando de uma maneira com muita ênfase e têm dado para Santa Catarina sempre o melhor de si, procurando sempre estar no maior e mais alto degrau do pote. A cerimônia contou com a participação do presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, Luciano Cabral. Ele destacou a boa atuação da Federação Catarinense ao longo das últimas décadas. A FCDU é uma das melhores federações mais atuantes no nosso cenário. Quando nós falamos de esporte universitário, nós falamos de esporte em excelência, no que se trata de esporte de rendimento, mas também na formação dos líderes do nosso país. O deputado Gilmar Knézio, que já atuou como secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, também prestigiou o evento em homenagem aos 70 anos da Federação Catarinense de Desporto Universitário. A federação, através dos seus dirigentes, que fazem sua parte, é uma dedicação única, exclusiva, e que os resultados devemos a eles, aos atletas, aos técnicos, claro, mas acima de tudo a organização, a nossa federação. E antes de encerrar, o Notícias mostra as comemorações pela abertura da Semana da Amizade Brasil-Japão, realizada esta semana na Assembleia Legislativa. Até o próximo dia 23, várias atividades serão realizadas em Santa Catarina, com o objetivo de fortalecer o intercâmbio entre os dois países. A Semana da Amizade Brasil-Japão foi criada a partir de um projeto de lei proposto pela deputada Angela Albino, com o objetivo de resgatar a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Estado a partir do ano de 1803. Desde que o projeto virou lei em 2010, uma série de comemorações é realizada no Estado todos os anos, com o objetivo de estreitar ainda mais os laços de amizade entre os dois países. Nós temos uma relação fraterna com o Japão, com o povo japonês, e nós queremos guardar na memória um fato muito importante, que antes de ter a primeira vinda dos japoneses no Brasil, que foi em 1908, aqui em Florianópolis, na Antiga de Esterro, nós tivemos o aporte de quatro japoneses antes, portanto, da vinda desses imigrantes, de quatro japoneses que estavam perdidos e foram acolhidos por um navio russo e vieram parar em Santa Catarina, e é a primeira notícia que nós temos de japoneses no território latino-americano. Para nós, um motivo de grande orgulho, a gente não quer que se esqueça isso, nós queremos resgatar essa história. A cerimônia de abertura da Semana da Amizade Brasil-Japão foi realizada no plenarinho da Assembleia, com a participação de autoridades, presidentes de associações e federações de colônias japonesas em Santa Catarina, além do consul-geral do Japão em Curitiba, Toshio Ikeda. Apesar da distância que separa dois países muito grande, mas nosso coração é próximo. E também a nossa colônia japonesa neste estado de Santa Catarina não é muito grande comparado com a colônia japonesa de São Paulo e Paraná, mas que eles estão muito atuantes. Por exemplo, lá na San Joaquim é famoso pela produção de maçã tradita do Japão. Paralelo à cerimônia de abertura, uma exposição na Assembleia conta um pouco do início desse vínculo entre Brasil e Japão. As apresentações artísticas que vão se estender durante toda a semana também são uma mostra de uma cultura tão rica e distinta que permanece viva no estado até os dias de hoje. E o Notícias de hoje vai ficando por aqui. Com o início do recesso parlamentar o nosso próximo encontro será em fevereiro do ano que vem. E você que nos acompanhou durante todo este ano obrigado pela parceria. A gente se despede por aqui lembrando que nesta segunda-feira tem retrospectiva 2014 com os assuntos que foram destaque durante o ano no Poder Legislativo. Para você boas festas e feliz 2015. A gente se vê até lá. Tchau. 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 Tchau.